Tá piscando ou tá gravando? Vamos começar mais um carro vlog? Essa noite eu tive um pesadelo Eu sonhei que eu tinha trocado meu carro por um Veloster, foi horrível Vamos começar mais um carro vlog? É né filho, o filhão tá lá, não sei se no retrovisor dá pra ver o bebê lá Dá tchau bebê, aqui pro papai aqui ó Dá tchau papai, dá? Não né? Vamos começar mais um carro vlog pessoal, é... Hoje eu tô aqui correndo atrás de transferência né, tô fazendo a transferência do sítio pro meu nome né Correndo atrás de paixante, agora tem que ir lá fazer a vistoria no local lá do Detran Tirar o que? Ah, você quer que o papai tira da cabeça? Por quê? Por quê, você quer pôr? Ah não, já já que o papai põe você Você quer ficar com ela na cabeça? Você quer fazer carro vlog? Não é possível Então, tô indo lá no pátio do Detran né, fazer a vistoria né A vistoria pra transferir o carro pro meu nome Tá em cima da hora né, vem se... Ah, papai noel, olha lá, papai noel lá ó Mãe noel, mãe noel Então, tava em cima da hora já pra fazer a transferência Dia... Hoje é dia 4 Vem se dia 6 Então, tem que correr com isso aí né Aí eu tô indo lá Na véspera né, brasileiro gosta de fazer as coisas na véspera De última hora Então, eu tô indo também De última hora fazer A transferência da... Do Honda City aí Eu mesmo ia acabar fazendo, sabe O valor da transferência Só o valor da transferência É 230 reais Eu levando o carro até o Detran E 250 reais A empresa né Levando Que daí eles mesmos É a comodidade né Você não precisa ter que ir lá Porque lá tem uma filha e tal E queira ou não O pessoal lá do despachante Eles tem uma certa... Vamos dizer assim Uma preferência Eles chegam e já passeia tudo rápido E aí como eu... Eu deixei hoje a tarde Pra resolver isso aí Eu mesmo vou Mas se tiver muito carro lá Achar que tá demorando muito Eu volto lá E aí eu deixo pro... Pros próprios despachantes Resolver isso aí pra mim né É... Uh... Tá fazendo a curva né filho Uh... Então... O valor é esse né Dava pra mim mesmo Fazer essa transferência E não pagar esse valor E acabar saindo bem mais barato né Paguei 230 Mas aí você entra Entra no site Detran MG Aqui em Minas Gerais Funciona assim Acredito que em alguns outros estados O que que é pro papai tirar? A câmera? Não Deixa o papai gravar filho Então... É... Eu poderia entrar no site do Detran Minas Gerais né E lá tem a parte de transferência Você preenche os dados Com... Os dados do recibo mesmo Igualzinho está no recibo Autenticado né Reconhecido firme e tudo mais Você preenche no site do Detran Ele vai te emitir uma DAI né Uma guia lá de arrecadação Eu lembro se o valor é 100 e pouquinho 130 Você tem alguma coisa Você paga essa guia E aí com comprovante né Cópia do comprovante de residência Cópia da CNH Né Alguns documentos seu Você vai E vai anexando esses documentos Pra... É... Você mesmo correr atrás Onde tem pipiu? Ah tem uma... Tem uma... O que que é aquilo ali? Tem um urubu voando Tá falando que é o pipiu Então eu mesmo poderia ter feito né Esse tipo de... Olha o caminhão fazendo merda Olha isso Aqui é estreitamento de pista Ele queria ultrapassar Ai meu Deus do céu Pipiu É... Pipiu Papai Oi filho Tem pipiu no céu? Eu mesmo poderia ter feito né Essa transferência aí No caso dessa Essa transferência Poderia ter feito pelo site do Detran Mas aí levar um pouco mais de tempo E como tá em cima da hora Tudo bem que na hora que você dá a entrada Lá pelo site E emite a guia Já para esses 30 dias né Já acabou porque Você já dá início né O processo de transferência De veículo né Porém Eu teria que ir na delegacia né E... E... Papai Eu teria que correr atrás disso e tal E aí como eu tô um pouco Sem tempo Eu ia acabar É... Ficando meio corrido pra mim né Mas eu ia economizar metade do preço basicamente né Então eu acabei optando por Pagar pro despachante fazer tudo pra mim E eu só pagar E o máximo eu vim aqui no shopping Que pra mim também é tranquilo né Pra fazer a... É... A vistoria que veicula é no Detran É papai É papai É papai Que é pertinho aqui também né Sossegado É papai Aqui ó Tem que segurar né Vai 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 Se você segurar ele passa em cima de você Né filho Ou 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 Senta aí direitinho Você tá soltando a cadeirinha aí Tira a mão do vidro aí Lorenzo Olha só, essas cadeirinhas é foda, porque eu acho que tem que ter uma prisilinha que prende no peito Ele consegue se soltar na parte de cima dele, ele fica embaixo preso, mas... Senta direito na cadeirinha aí, ó Senta na cadeirinha Põe aí as mãozinhas aí É É, fica quietinho aí Eu não sei o que ele viu, ele ficou desesperado aqui, saiu da cadeira É, mas esse negócio dessas cadeirinhas é complicado, porque o menino já é um pouco hiperativo Aí ele mesmo consegue tirar a mão de onde segura o peitinho dele, né Então acho que essas cadeirinhas tinham que ter um pouquinho mais de fixação, principalmente no peito Pra não ter como a criança tirar, né, algum botão igual aí embaixo pra apertar Porque senão ele consegue tirar os bracinhos e fica com o corpo basicamente solto, né Fica como se fosse um cinto somente na cintura Oi, filho O caminhãozão? É, o brum-brum? É Bom, eu tô chegando aqui no shopping já, vou até tentar entrar com a câmera ali Pra vocês verem quantos carros vai ter mais ou menos Segunda-feira esse horário deve estar daquele jeito Papai Oi Radar Ó esse trajeto aqui, fazia muito esse trajeto aqui Os primeiros carros vlog com Honda Civic Era tudo aqui, né, nessa rodovia aqui Já faz um tempo já que eu não gravo pra esses lados aqui Ó, segura aí, filho Então já faz um tempo já que eu não, que eu não venho gravar pra esses lados aqui, né Então eu já vou aproveitar que eu tô andando bastante de carro, tô com o meu menino aqui Aí já aproveito e já faço alguns carro vlogs aqui de dia, né Que é melhor a qualidade E aí vou falando pra vocês também, né Dos processos aí de transferência, né É, se vale a pena, né Às vezes se você tem um pouco mais de tempo Vale a pena você mesmo fazer, né Se não for tão trabalhoso Se você tiver tempo disponível, né Mas às vezes Nossa, tem, deixa eu ver quantos carros Um, dois Acho que tem quatro carros só Bom, se for aqueles carros, olha lá Detran MG É dentro do shopping Oi Oi, peraí, deixa eu tirar a câmera da cabeça, né Ó, chegou o Uber na cidade, ó Cidade do interior, cidade pequena Tá chegando o tal do Uber Eu gostaria do seu Uber Cortar por aqui, ói, filho Vamos chegar aqui, né Cortar caminho Ah, é aqui, ó Tem alguns carros, acho que vai ser rápido Hoje tem, parece que são quatro carros Não esqueça de validar seu ticket nos caixas Estacionamento Ó, chegamos aqui Acabou, filho Tá calor, né Oi Oi Oi, dá um oi pra câmera Fala oi Oi Fala oi, galera Oi Oi Quer vir pra frente aqui com o papai Deixa eu soltar você aí, peraí, pessoal Deixa eu ir gravando aqui Bala, bala Não, filho, aquilo ali é bala suja Olha que sujeira, velho Pra quem tem criança, carro com criança Isso aqui é bola É carrinho Nossa, tem de tudo aqui Vou tirar o cintinho aqui Oi Oi Tio Tio, deixa eu pôr a câmera aqui Senta aí, vai Senta Tio Tio Fala oi pra câmera Oi Oi Fala oi, gente Oi Oi Fala, olha eu aqui Quem que é esse aqui? O neném É o neném Quem que é o neném? O neném Min? Min ser índio, né É mim? Quem que é o neném? Min? É mim? Sem ficar mexendo o som, hein Bom, vou abrir os vidros aqui Porque tá muito quente É a ponte O que que é a ponte? É moto? É moto? É moto Desligar o som Olha lá, o papel é esse aqui, ó Que é o senhor vistoriador Favor um decalque Favor fazer a vistoria neste veículo Placa Tal, local shopping, área Obrigado Aí tem aqui o Beto despachante, né Que é o despachante aqui, né Esse papel exclusivo do Beto e tal É o que a gente apresenta aqui, né Chão O que que você tá mexendo aí, filho? Chão Chão Cadê? Cadê o chão? Chão Vou botar Hum? Você desligou o som Pô, tá calor pra caramba aqui, né Deixa eu deixar esse papel aqui em cima Deixar longe dele Que se não, já viu, né Olha aí A criança Com um ano e oito meses Eu já ligo o carro, velho Ligou Ligou, desligou agora, né Né? Tá quente? Então liga o Brum Brum aí, vai Liga Vai ligar não? Bom pessoal, então fica esse vídeo aí Eu vou esperar aqui, né No Detran Pra fazer a vistoria no carro E aí eu vou gravando mais vídeos aí Depois indo lá no despachante Tudo mais Pra vocês verem como é que é essa Esse processo aí de De transferência veicular, né Que acho que eu nunca fiz um vídeo Então é isso aí pessoal Manda um abraço Fala tchau, beijo Manda beijo Valeu galera Até o próximo vídeo Se inscreve aí no canal Clica em gostei Compartilha, favorita Um abraço Valeu Tchau, tchau Dá tchau Tchau, tchau Fala tchau, tchau Tchau, tchau